André Jardini tem seu cargo de treinador ameaçado por conta de péssimos resultados e atuações mediocres, em caso de uma atuação ruim e eliminação para o Taleres na Libertadores, suas chances de ser demitido são enormes, a torcida já subiu a hashtag pedindo a demissão do técnico e a saída do presidente Leco, Rai bancou o técnico, mas com o treinador Diego Aguirre foi a mesma coisa. Com as chances de demissão do Jardini, empresários e intermediários já se movimentam, oferecendo nomes para a diretoria tricolor. Cuca é um nome que agrada a torcida, e é o treinador com bons trabalhos ultimamente, Luxemburgo também foi oferecido mas por conta de seus últimos trabalhos considerados ruins não agrada a torcida, Juan Carlos Osório tem uma reunião com os diretores da seleção do Paraguai, em caso de saída, o treinador pode ser mais uma opção para o tricolor. Nomes como Roger Machado, Jair Ventura e um outro estrangeiro com nome não revelado foram outros nomes oferecidos, lembrando que são apenas nomes oferecidos à diretoria, e não significa que o São Paulo vai fechar a contratação de um desses treinadores.